Pronto Oi gente, tudo bem? O pessoal tá entrando Vamos esperar um pouquinho E hoje a gente vai ter uma live bem especial Com o Capitão Zeferino O Paulo e a Fran Vai ser bem legal, espero que vocês gostem Oi Andréia, eu sou a Jéssica Prazer, tudo bom? Aí Entrou? Entrou? Ele tá aqui Será que foi? Isso aí gente, vamos entrando Tá esperando que a gente já vai começar A gente só tá esperando aqui Pra eles conseguirem entrar Aí meu rostinho Oi Andréia Agora foi Foi, tudo bem? Bom dia Jéssica, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo florido por aqui É isso que a gente quer ver mesmo Gente, só pra gente começar Muito prazer Eu sou a Jéssica Eu já tô aqui representando a Juliana Flores Então oi pra todo mundo E esses são Capitão Zeferino A gente tá aqui com o Paulo e com a Fran A gente vai ter uma conversa com eles bem legal Eles são nossos parceiros aqui na Juliana Flores E a gente vai falar um pouco hoje Sobre como decorar a casa com flores Então assim, tudo a ver, né? E vocês são excelentes naquilo que vocês fazem Então a gente tá bem animado Feliz por bater esse papo Então vamos lá Se vocês querem começar a falar alguma coisa Se apresentando aí pro pessoal também Podem ficar à vontade Sim A gente tem um blog há oito anos, né? Um blog que começou como moda Mas depois foi migrando pra lifestyle E hoje em dia a gente compartilha o nosso dia a dia Bem vida real, casa, decoração Sim É um nicho de tudo, de receitas Agora na quarentena Então rolou até um papo de faxina Tem de tudo E é um prazer estar aqui com você Prazer te conhecer assim virtualmente, né? A gente tá super empolgado pra mostrar E tirar dúvidas E mostrar nossas dicas E dividir com vocês um pouquinho De como a gente gosta de decorar, né? Com flores Que são coisas que trazem muita alegria Assim, pro dia a dia Pra casa Até pros cantinhos Ó, tem muita gente entrando aí Juliana Mota Beijo pra você Galera começando a entrar Então, falando de flores Eu acho que automaticamente a gente lembra de Juliana Flores, né? Porque eu acho que Depois que surgiu a Juliana Flores Não tem mais aquela história de Ah, se tem indicação de algum lugar pra mandar flores pra uma cidade tal Um estado tal Você já sabe que a Juliana Flores... A Fran até brinca, né? Sim Porque a Fran é de uma cidade pequena De três mil habitantes E até lá a Juliana Flores chega Sendo que na minha cidade em especial Não tem uma floricultura Mas as cidades ao redor tem E a gente conseguiu fazer Um especial, né? No dia das mães A gente conseguiu mandar flores pra minha mãe E isso, então, não tem como Não tem, desculpa Juliana Flores entrega até onde você acha que não tem Então é essa história Eles não chegam, eles chegam, né? É, então essa história de tipo Ah, um amigo tá fazendo aniversário Ou eu quero presentear alguém Ou viajou e quer fazer uma surpresa pra alguém Ou pra você mesmo Você sabe que é só entrar no e-commerce Que ele entrega em vários lugares Você coloca lá o CEP E ele mostra lá as opções de flores E vira e mexe É muito legal isso também É legal porque é muito personalizado, né? Porque não são todas as flores do mundo Que entregam em todos os lugares Então isso, por um lado É legal porque é personalizado E por outro, às vezes a gente entra no CEP lá de São Paulo A gente fica A gente queria essa flor Aí só entrega em São Paulo Porque ali, às vezes, é uma flor mais delicada Que não tem no Rio Que é mais quente Então, isso é muito legal do e-commerce É, e se encontrar os kits, né? Que eu acho super legal Assim, você quer presentear Tipo, agora é um dia dos pais Você pode mandar uma flor Mas às vezes seu pai não vai ligar tanto Mas aí tem os kits, as cestas Com amendoim, cerveja Balde de cerveja Uma mensagem especial, né? Que aí, qualquer pessoa que recebe Vai se sentir especial E isso é muito legal, né? E uma coisa que a Juliana Flores tem Que eu acho que é uma pena A maioria dos e-commerce não terem isso É que, assim, tudo você pode escrever sua mensagem Então, assim, hoje em dia Se você quer comprar em qualquer outro e-commerce Um presente e mandar para a sua casa Eu não consigo escrever Ele vai com nota fiscal, com valor e tudo E com a Juliana Flores, não Você consegue mandar um cartãozinho E vem impresso Então, assim É muito pouco Às vezes a gente manda para a gente mesmo A gente sempre deve uma mensagem para a gente mesmo Olá, bom dia Então, isso é muito legal E aí, passando esse propósito, né? Às vezes tem muita gente que, às vezes, não tem um vaso, né? Então, uma das vantagens é que Para a galera que não tem vaso E que não tem, tipo Tem kit já com vaso Então, assim, a gente está até um aqui Que a gente pediu ontem Olha só Ele vem assim, ó Com vaso de vidro Aí a gente colocou água aqui Porque ele vem todo embalado Com aquele algodão umedecido Para as flores chegarem fresquinhas E a gente chegou A gente nem recebeu na hora Então, foi a portaria que recebeu Então, se não tivesse esse cuidado De embalagem De ter aquele algodão umedecido Quando a gente chegasse, poderia ser que Dentro da portaria ali Elas poderiam estar mais machucadinhas Assim, né? Mais maltratadas Mas estavam intactas E... E aí, aqui já começam algumas dicas, né? Nesse vaso Que é... Eu não sei se depois você vai querer fazer pergunta Acho que eu vou esperar Porque a gente... Senão a gente fala assim Vai que já vai uma pergunta, né? Você já queima a pergunta aqui Mas aí, assim, já vem o vaso E aí, assim, isso é muito legal Porque às vezes a pessoa fala Ah, mas eu não tenho vaso Para botar flor Então, não tem aquele vaso específico Para a flor Então... Quem quer mandar um presente Não sabe se a pessoa tem vaso Não tem vaso Não, é Então, ele já vem E aí, a outra dica, né? No caso da gente Que já pede sempre, Juliana Flores E a gente quer um pouco ser sustentável, né? Nesse mundo A gente escolhe os buquês Que aí são sem vaso Porque aí a gente reaproveita O vaso de vidro Então, já é uma dica aí De sustentabilidade também para a galera É, a gente vai guardando A gente vai coletando todos os vasos Conforme a gente ia pedindo Mas aí chega um momento Que você não tem mais onde guardar Então, hoje em dia A gente opta por pedir buquês Sem vasos Já que a gente já tem os vasos aqui Que são super bonitos E dão um charme todo, né? Já vem de vários tamanhos E tudo mais E... O que mais que a gente faz? Ah, a gente tem um integrante Aqui para te apresentar, Jéssica O Jalme Ele é famoso já na internet Ele é famoso? Ele é famoso Porque os seguidores já conhecem O Jalme E cada hora ele muda de cabelo Ah E aí, o que que acontece? Hoje a franjinha dele está curtinha De vez em quando ele coloca Uma franja charmosa Vai para a zona E aí, essa é uma outra dica, né? Uma dica misturada com tendência Que está rolando na decoração Que são os vasos divertidos Os vasos que falam Os vasos de vários formatos diferentes Que dão aquele tchan, assim Você coloca qualquer coisa E eles ficam bonitos E aí, isso é muito bacana Para trabalhar Porque tem vários buquês Da Juliana Flores Que às vezes, quando as plantas Porque as plantas têm um tempo, né? De vida útil E essas plantas, né? Que são cortadas Quando elas vão ficando Com o passar dos dias, né? Elas vão... A gente vai cortando E vai diminuindo E aí, é muito legal Você ter vasos menores Porque, por exemplo Esse daqui, ó Esse daqui está grandão aqui, né? Daqui a pouco Quando ele começar Depois, sei lá Uns sete dias Oito dias Depende muito de cada flor Depende de cada... Do ambiente, né? É De cada coisa A gente vai reformando Aqui Então, eu acredito Aqui nesse vaso aqui Pela minha experiência com flores Que provavelmente as rosas Elas envelheçam mais rápido Então, a gente pega Todas as outras flores Que estão bonitas E a gente reformula Então, às vezes Esse vaso vai ficar desproporcional E a gente coloca Num outro vaso Que pode ser o jaume Ou então Pode ser outras coisas E a gente tem várias dicas Super legais Quanto a isso Por quê? A primeira delas é Por que não usar um vaso Um pote de chucrute, né? Ou de azeitona De pepino Pra você fazer Um vasinho diferenciado, né? Esse daqui era um vaso de chucrute Um pote, né? De chucrute E a gente tirou o rótulo E ele é super bonito Acaba que essa parte da tampa Não aparece sempre E ele tem uma altura Inclusive perfeita Pra quem gosta de montar Arranjos em mesas, né? A gente tem A gente adora esse daqui E a gente gosta também Muito desse daqui Que também foi alguma coisa reciclada Que eu não lembro do quê Mas ele não era Não sei se ele tinha uma Ai, já sei Ele tinha uma tampa Era uma boleira Uma mini baleira Baleira, isso E aí a tampinha quebrou E ele é bonito Então a gente reutiliza ele Com esse intuito, né? Então ele serve Tanto pra uma mesinha lateral De sofá Pra um centrinho de mesa Ou pra um arranjinho Que você quer fazer Você pode usar os dois juntos Que são dois alunos diferentes E aí você vai aproveitando E outra dica que a gente também queria dar É o seguinte É que às vezes você pede um buquezão, né? Que é super grande E aí você quer dividir em dois vasos E a gente tem um novo integrante aqui Que a gente acha que vai dar outro nome É novo mesmo A gente comprou ontem Que é esse vaso aqui E essas flores vieram juntas Aí o que a gente fez? A gente dividiu Pra render mais Porque as flores são... Isso aqui é um porquê só Da Juliana Flores E virou dois arranjos Então assim, óbvio Pra lugares diferentes, né? Mas dependendo do tipo do vaso Poderia ser um centro de mesa Os dois juntos Em diferentes alturas Então assim Dá pra criar coisas E situações com flores E assim, mil maneiras A gente que é louco por flor Eu acho que é muito legal Acho que dá uma alegrada Ainda mais nesses tempos Que tá todo mundo em casa Eu acho que você ter uma flor em casa E tudo Eu acho que dá aquela alegrada Ainda mais pros dias Tá friozinho, né? Acho que em São Paulo Pelo seu casaco Tá mais frio que no Rio Mas no Rio tá frio também É, tá fresquinho E falando um pouco sobre já Eu acredito que algumas pessoas Possam ter essa dúvida, né? E sempre perguntam pra gente A gente costuma ter alguns cuidados Com as flores Pra que elas durem mais tempo, né? Aqui a gente consegue fazer Dependendo da flor Tem flores mais delicadas Mas a gente consegue estender ali Por uns oito dias E manter essas flores Variando Então fazendo essa transição Com as flores Ah, essa daqui eu tenho certeza Que é aquilo que eu falei Vai acontecer, né? As rosas devem ficar mais rápido Mas uma coisa que a gente faz É sempre colocar uma quantidade De mais ou menos assim, ó Três dedos de água Não molhar o caule até em cima Não tem necessidade de você subir Primeiro que você fica Com o vaso super pesado, né? E essa quantidade de água tá bom Por quê? Com o passar do tempo Pode ser que esse Ou você esqueça, né? E outra dica principal É colocar essa quantidade menor de água E você trocar a água todos os dias Quanto mais você trocar a água Mais você vai manter a sua flor fresquinha E às vezes, o que que acontece? Você pode esquecer de trocar E aí vai criando aquele linhozinho, né? E o caule pode ficar molinho e tudo mais Aí a minha sugestão é você cortar Cortar na diagonal E eu ouvi de uma pessoa Que trabalha com flores Que se você cortar na diagonal E com água corrente É melhor ainda Então a gente vai aprendendo E a gente vai dando as dicas E vai fazendo E aí você pode transferir Essa quantidade aqui de flores Pra um outro vaso menor Mais baixo O primeiro corte Ele ainda mantém nesse mesmo vaso Porque é legal Porque vem uma proporção maior Então ele vai ainda se adaptando aqui Mas chega uma hora Que na hora do corte A gente tem que substituir de vaso E aí ou a gente substitui Pra vasos menores Que podem ser copos Taças Eu acho que a gente tem que pensar Num objeto assim Plural dentro de casa, sabe? Uma taça pode virar um copo Um vasinho pode virar um copo Potes de alimentos em conserva Pode virar vasinho de coco E fica com jarra também Fica bem bonito Sim Jarra de água Enfim Então tudo pode virar E aí você vai vendo Essa composição E vai mesclando a flor Quando ela vai Passar do tempo Mas aqui em casa A gente tipo A gente usa o arranjo de verdade Usa Até começar a cair A gente reluta No começo Vocês estavam falando E aí o pessoal Tá comentando também Falando o tanto Que as flores Trazem alegria Pra dentro de casa E eu sou recém-casada E eu tinha certeza Que eu não ia querer ter flores Eu ficava vendo Gente Tem que ficar cuidando Tem que ficar pensando E tem algumas plantas Que ficam no sol Outras ficam pra dentro E tal E eu achava Que eu não ia ter Passou um mês em casa Sem nenhuma flor Nenhuma planta Gente, não é possível Cadê a vida Que tá aqui E aí eu comecei A pegar E gente É incrível Tanto que Fica muito mais bonito Um item decorativo Maravilhoso Qualquer ambiente Que você vai ali Que é uma florzinha Já é outra coisa Então É O caso É mais bonito E realmente Traz alegria Eu acho que É sensação de vida Florescendo Não sei Gente, é uma coisa doida Mas é muito legal Transforma qualquer ambiente mesmo Com certeza Outra coisa Jéssica Eu soube que nessa live A gente tem um cupom especial Chamado Live Capitão Que todo mundo que tiver na live Que usar no dia de hoje Então pode espalhar pelo WhatsApp Pelos amigos Pela direct Manda pra todo mundo Pode dar aquela indireta Né? Pro novo Recém-namorado Manda pro namorado Fala assim Olha Tem desculpa agora A gente dá 30 reais de desconto Então assim É um desconto especial da live O nome do cupom é Live Capitão Eu acho que ele é legal Kicksar aqui Kicksar, tá bom Nos comentários A gente Coloca Live Capitão E aí lá no e-commerce Da Juliana Flores Que é julianaflores.com.br Você coloca lá no final da compra Live Capitão Você já tem um desconto de 30 reais E Juliana Flores Tem flores pra todos os bolsos Eu acho que isso é muito legal falar Porque às vezes as pessoas acham que só tem arranjos muito caros Que não são acessíveis Mas com essa Eu acho que Me ajuda aí Começa a partir de quanto? Os arranjos da Juliana Flores 49,90 49,90 Olha isso Então assim Eu acho que Dá super pra todo mundo Conseguir presentear alguém Né? Num momento desse Eu acho que é um carinho Pra quem não tá visitando os pais Não tá visitando os avós Eu acho que Já imaginou uma vozinha receber? É porque a gente não tem os nossos avós Vivos hoje em dia Mas já imaginou assim Tipo receber uma flor Um quentinho no coração Eu acho que faz muito bem E outra coisa, gente Quem quiser mandar pergunta Aqui Pode mandar pergunta aí Que a galera da Juliana Flores vai ver também E eu acho que vocês têm algumas perguntas Que ontem fizeram Você parou aqui algumas perguntas Que o pessoal fez E uma coisa que todo mundo quer saber É se tem alguma flor específica Pra ficar dentro do quarto Exatamente por aquele motivo Né? Às vezes do sol Às vezes da sombra E aí, enfim A iluminação Então Vocês têm alguma dica disso? Se tem alguma flor Que fica melhor no quarto? Olha, eu acho assim Que dica melhor De flor específica Não tem Até porque Falando sobre as flores cortadas Eu acho que elas Aqui em casa Elas ficam todas em lugares Que não tem sol Então Isso faz com que ela dure mais tempo Né? Sombra E na sala A gente não tem muita incidência de luz E A gente nunca Não tem flores no quarto Porque a gente tá reformando E tá quase pra sair O nosso tour do quarto Aí não tem Mas sobre essa pergunta Você acabou de me dar uma ideia De repente Vai que tem uma florzinha lá também, né? Mas assim Eu acho que Em primeiro lugar Falando de quarto Eu acho que a gente tem que pensar No perfume da flor Sim Eu não aconselharia Flores muito perfumadas Tipo, sei lá Um lírio Que tem um perfume muito forte A não ser que você seja muito fã Né? Do lírio Do perfume do lírio Mas eu assim No nosso caso Eu acho que quarto A gente prefere Aquela paz Assim Então eu escolheria Você deu até uma sugestão Eu acho que A astromélia É uma flor Que fica bem Em qualquer lugar Eu amo a astromélia Essa flor Aqui, ó A astromélia Que é pintadinha Esse daqui Pintadinha E eu acho que Ficaria legal Um vazinho Vazinhos mais baixos São mais fofinhos, né? E a gerbra Eu penso que Uma gerbra Num solitário Também ficaria muito legal Mas eu acho o seguinte Que depende muito Da vibe da pessoa Entendeu? Tipo, o nosso quarto A gente não tem Mesas grandes Na lateral Então a gente não teria Talvez teria um solitário Pra dar um charme Um peitozinho Por conta do espaço Agora, às vezes a pessoa Tem uma bancada Grandona Então ela pode colocar Pode colocar um vaso grande Um vaso alto Até um vaso assim, ó Um vaso O jaume Poderia estar Numa mesa de cabeceira Super bonito Com abajur do lado Eu acho que super compõe E ficaria muito, muito, muito legal Eu optaria, então, por essas flores Que não têm esse cheiro característico, né? A gente fez um pedido De um buquê de rosas Eu acho que tem Umas três semanas atrás E, gente, vocês não têm noção Do cheiro maravilhoso Toda vez que eu passava na sala Vinha um cheiro de rosas Assim, maravilhoso Eu falei, gente Aí eu passava E, nossa, que cheiro Então eu acho que talvez Depende muito de pessoa pra pessoa Mas eu talvez não teria No quarto Algo muito perfumado, sabe? Mas eu acho que não tem muito isso É uma coisa mais de cada um Eu optaria mais por flores neutras E por flores que tivessem essa durabilidade E aí é aquela coisa, né? A gente não come de manhã De almoço e jantar Então você tem que pelo menos Escolher um momentinho ali Que você vai trocar a agulha da sua flor Pra ela durar mais tempo É, eu acho que é a dica principal É Alimentar, né? A flor Isso Legal Gente, uma outra pergunta que tem aqui É sobre as orquídeas Porque orquídea tem gente Que tem muita dificuldade de cuidar E aí parece que ela Tem uma época do ano Que ela nasce mais Enfim E aí se elas são apropriadas Pra ficar dentro de casa E se tem alguma Que é mais indicada pra isso Por conta da luz E tudo mais Ó, as nossas orquídeas Todas elas ficam Dentro de casa A gente não tem nenhuma Eu acho também que orquídea Não curte muito Essa coisa de sol, né? E a gente Depois que a gente descobriu Que elas conseguem Ficar num cantinho E a gente chama de incubadora E elas renascem É muito incrível Quando você compra a sua orquídea E aí ela Perde todas as flores, né? A gente tem orquídeas Que duram aqui uns três meses, né? A gente sempre tem jardins De orquídeas e tal E é muito legal Quando você vê Que ela começa a nascer A gente tem uma aqui na minha frente Que ela foi comprada Na Juliana Flores Ela veio com duas hastes Aí caíram todas Aí agora As duas hastes Que elas vieram Nasceram as flores E tá nascendo uma outra haste E eu fiquei assim Meu Deus, que legal Eu não tô acreditando Então eu acho que Até falando de custo-benefício Eu acho que as orquídeas No e-commerce da Juliana Flores É muito legal Sim Por conta disso Dura mais tempo É E você ainda tem a possibilidade Sabendo cuidar dela Depois Você ter novamente, né? A gente tem orquídea aqui Que já floreou duas vezes Depois que ela veio, sabe? Então isso é legal Porque acaba você tendo Um arranjo Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Ó, a André falou Que ela tem uma orquídea no quarto dela E que se adaptou super bem Eu acho que a orquídea no quarto Deve ser na parte dessa Que é a outra que já tá nascendo Tá vendo? Mas ó Essa daqui é toda nova É É toda nova Ela perdeu as flores, né? Depois de uns três meses Mais ou menos E aí a gente deixou na varanda No cantinho Aí molhava Uma vez por semana Assim E aí ela começou a brotar de novo E aí já brotou Essa uma, duas, três, quatro Cinco flores Aqui, ó Tá vendo? Já vai brotar Acho que mais uma aqui E aí do nada Nasceu mais uma hache Olha que lindo Mais uma Gente, que lindo Olha E essa daqui também, ó Essa daqui também é uma Que a gente quer Única, né? Ela veio única Dessa cor aqui Essa daqui já tem dois meses Aí, ó Aqui, ó Já vamos fazer aqui ao vivo Isso Aí como acontece, ó Essas duas aqui, ó Já estão Murchinhas, tá vendo? Pode tirar Você faz assim, ó Tá vendo? Ela tá murchinha Você faz assim Mas você não joga fora isso É, a gente faz arranjo A gente guarda isso Ó Aí você tira aqui Porque ela já murchou E, ó Aqui ela já tá linda Ó Continua linda Então o legal da Orquide É isso Essa aqui tem dois meses E ela ainda tá bonita Ó A gente botou num cachepô Bonito Tintada a mão É E ela tá aqui E ela vai aos poucos Assim, revendo Essa também nasceu Depois de Acho que ela é do ano passado E aí a dica pra você Cuidar, né? Da sua Orquide É que você vai regando ela Como se ela estivesse com flores Ela é uma Ela tá sem flor Mas você tem que continuar Cuidando dela É a história da gente ver beleza Em tudo, né? Não é só porque ela tá com flor Que a gente vai cuidar E vai ter beleza Então, assim A gente Depois que ela começa a perder A gente também Continua cuidando Pega aquele buquê Que é legal E, assim Quando eu falo que a gente Faz muita coisa Ó Quando seca Olha o que a gente faz E a gente deixa aqui em casa Então, assim Tipo, isso são flores Que vieram da Juliana Flores E aí a dica é você colocar De cabeça pra baixo Pode pendurar no varal Da área mesmo Você pendura E aí ela vai secando E aí você tem também É uma tendência muito forte Na decoração E aí você bota Ou deixa apoiado Em cima de um livro de arte Ou você coloca Num outro vaso Esse daqui tá apoiado Nosso álbum de casamento Então fica super fofo Parece até que é o buquê Que eu usei Ó, e essas flores aqui Ó, calma aí Essas flores aqui São de orquídea São dessas orquídeas secas Então essa orquídea aqui Que caiu da orquídea Da Juliana Flores Virou essa daqui, ó Entendeu? Ó, que tá até meio roxinha Tá vendo? Sim Então vocês deixam Depois que vocês arrancam Vocês deixam um tempo Tipo, no varal, por exemplo E aí ela já vai secando Sim É, sabe aquele varal Que é utilitário Que vende em lojas Que tem baixos grampinhos Pra roubar íntimos Pra roubar íntimos A gente pendura Em cada grampinho isso Isso aqui vai direto pra lá E aí depois a gente vai E junta eles E amarra Com um fio de sisal Ou com araminho E aí já faz um arranjo Então assim Você vê quanta coisa Tipo, um arranjo Que você compra No e-commerce da Juliana Flores Ah, comprei um arranjo Esse daqui, né? Vamos lá Ó, comprei esse arranjo Aí ele veio com vaso E aí você vai cuidando Trocando água diariamente Aí vai cortando o caule De acordo Não cortando por cortar Mas quando for formando limo E tudo, você vai cortando, cortando Vai substituindo Aí ele vai trocando de vaso Ele vai virando Tipo, pra um vaso menor Sim Entendeu? Ou se você quiser Quando ele começar A ficar com uma cara Que você acha que tipo Ah, não Eu quero fazer sim Um negócio desidratado Aí você já tira ele Da água Pendura ele Deixa ele secar E aí também utiliza Como decoração Entendeu? Eu acho que tem uma dica boa Pra gente usar, né? Todo o potencial Que uma planta tem E aí Esses buquês assim Coloridos Que a Juliana Flores Tem vários Desses mix Que eles chamam Tem vários tipos de mix O legal deles é isso Eu acho que primeiro Porque a durabilidade Como é um conjunto De flores De vários tipos De flores delicadas Com flores mais longas De durabilidade Você consegue Reaproveitar mais Então Você usa primeiro ele Todo assim Depois eu posso Muito bem pegar Todas as margaridas E juntar E botar num vasinho menor Esse é um vasinho Só de margarida A Fran já fez também Uma mesa posta Que ela simplesmente Ela pegou Cada flor E botou junto Com o guardanapo De pano Isso Como se fosse Como se fosse O porta guardanapo Então você pode usar As flores também Para isso Para compor A sua mesa posta Não só nos arranjos Mas também nos detalhes E é tão fofo Porque a pessoa Que senta Ela se sente Tipo recebendo uma flor Sabe É muito legal também E aí a mesma flor Que você colocou Ali no guardanapo É a flor Que está no meio Então né Está no centrinho Da sua mesa Fica super bonito E aí Mais perguntas Não Acho que vocês já deram Responderam bastante Que o pessoal Perguntou muito O que vocês fazem Para durar mais as flores E tudo mais E isso já está bem explicado O segredo é Trocar a água Todos os dias E foi Perfeito E aí eu queria saber Assim de vocês Como que surgiu Essa paixão Por decoração E aí Logo né Também Sobre as flores Vocês sempre gostaram muito Como é que foi? Olha Eu acho que Desde que a gente Foi morar juntos Num apartamento De um quarto Que a gente tinha Um travesseiro Uma cômoda E as nossas roupas A gente começou A transformar Era um apartamento Pequenininho E a gente começou A transformar Então não é porque Acho que a gente Pegou gosto De deixar o nosso cantinho A nossa cara Seja com materiais Mais baratos Com materiais Mais acessíveis Então acho que A gente começou Desde lá atrás Sempre buscou Que os nossos cantinhos Fossem a nossa cara Que tivesse nossa identidade E a gente foi aumentando Cada vez mais O gosto Por isso né Não tem desculpa Para você ter um cantinho Bonito Sabe É muito Eu vejo muita gente Falar A casa de vocês As pessoas Olham o hoje Mas assim Esquecem da trajetória Eu acho que a trajetória A gente já morou Num apartamento De um quarto Um quarto Sala cozinha Que assim Tipo O armário Do corredor A gente Era meio velhinho A gente forrou Com contact Que você compra A papelaria Aí a gente pegou A gente comprou Um armário baratinho Nessas lojas De grandes magazines E assim E aí O armário Veio com a porta errada Aí o cara falou Ah Eu vou trocar a porta Para vocês Aí ele falou assim Ah joga fora Na esteira Eu peguei as portas E eu fiz um hack Com a porta Fui pregando E era branquinho E eu botei uma florzinha Não sei o que Então assim Eu acho que É E são coisas Que a gente foi coletando Ao longo do tempo Então eu acho O que eu gosto Da decoração É isso Que não tem desculpa Porque não importa Se você tem Um vaso de chucrute Ou um vaso De desenho Eles fazem Uma mesma função Ou um baleiro Que quebrou a tampa E você usa aquilo Você reutiliza aquilo De uma outra forma E você vai Ao longo do tempo Coletando Você que é recém-casada Às vezes deve ficar Naquela ansiedade Tipo assim Ah eu quero finalizar Esse cantinho Só que aí você finaliza De um jeito Aí daqui a pouco Você fala assim Hum mas isso daqui Você vai de repente Sai numa loja Numa viagem Quando a gente puder Voltar a viajar Você fala assim Ah mas isso aqui Vai ficar lindo Naquele cantinho Que eu tenho Que na sua cabeça Já estava pronto E o mais legal É isso né Que é essa coisa Da migração Da mudança De as coisas Irem se completando Se complementando Eu acho isso Sensacional E que tudo melhora Vai ficando cada vez melhor E hoje em dia A gente tem uma grande Ferramenta que é a internet A gente tem uma grande Ferramenta que é o Pinterest Que assim Tem milhões de possibilidades Se você coloca lá Arranjo de flor Astromélia no Pinterest Vai aparecer um monte De ideia legal Então assim Tem muito Faça você mesmo No Pinterest Que às vezes você Está com pouca grana Para decorar a casa E você pega lá E olha uma ideia Aí vê E eu acho que decoração É isso É construção né Eu acho que Ela vai aos poucos Então assim Outra coisa Tipo a flor né Ah ganhei um buquê Do meu namorado Ou ganhei um buquê De aniversário Você pode pegar Depois as flores Botar ela Dentro de um livro E prensar elas E depois Quando elas estiverem Mais secas Colocar uma moldura Compre um quadro Baratinho Em alguma loja Do centro Com moldura E faz uma aplicação De flor E já vira um quadro Com personalidade Sabe Diferente Então assim Eu acho que hoje em dia A gente tem Um leque de possibilidades A gente tem vários Instagrams de decoração Que dão dicas diariamente Tem o YouTube Que dá muita dica Tem o Pinterest Então assim A gente tem muito leque Eu vi aqui Acho que a Bete falando Que lá em Trancoso Ela pega flor no mato Que máximo Mas assim Muita gente Não consegue isso Então assim A gente que tá aqui A gente mora em Niterói Não tem flor no mato Não tem flor no mato Não tem mato Não tem Não tem Que bom Que ela tem Essa possibilidade Ela é uma privilegiada De ela dar uma volta É igual minha sogra Minha mãe faz muito isso Ela pega vazinhos Tipo de azeite Igual a gente faz aqui E aí ela cata Uma florzinha do campo Do campo Né Uma coisa Meus pais moram No interior mesmo Então É muito legal Quem pode fazer isso Então ela corta Da própria roseira E tal Mas ela não abre mão Das orquídeas dela Então Lá não tem Ela só mantém Então assim Pra quem não é Tão privilegiado assim De poder pegar A gente tem o que? A internet E a tecnologia Pra ajudar a gente Que a gente olha As fotos lá No catálogo Enorme Extenso Da Juliana Flores E compra as flores O arranjo E tem a possibilidade Eu acho que A coisa mais legal Da Juliana Flores Além dos arranjos E tudo mais É essa possibilidade De você poder Presentear alguém E a gente já usou Esse serviço Milhões de vezes Milhões de vezes E é muito legal E lembrando que Quem tá chegando agora Tem um cupom exclusivo Da live Que tá fixado aí Live Capitão Ó Trinta reais de desconto Presta atenção Você que tá aí Assistindo a live Usa o cupom Já manda Pro direct Pelo WhatsApp Live Capitão Cupom exclusivo Da live Duração No dia de hoje No dia seis Você podendo usar Hoje até a noite Aproveita aí Pensa em quem você Vai presentear Ou se você vai Se presentear Se você vai cuidar Presentear sua casa Colocar um cantinho ali Ó André A Madbeth Tá aqui também Então assim Eu acho que Decoração Quando a gente pensa assim Ah mas qual a flor ideal Pra ter em casa Eu acho que o ideal É você olhar Pra sua casa Que mexer com flor Brincar com flor Tudo é possível Então assim A gente pode ter Uma casa totalmente Industrial De um homem Toda lá Preta Com elementos Assim Industrial Concreto E tudo E você pode ter Um vaso Super delicado E ser exatamente Essa brincadeira Do contraste Do bruto Com o delicado Ou então Uma casa muito clássica Que escolhe Arranjos mais na cor Branca Com verde Entendeu Então assim Ou uma casa Que é branca Mas tem pontos de cor Que é uma casa Que todo mundo gosta Eu acho que uma das casas Que mais a galera escolhe São casas Com paredes brancas Com uma decoração neutra Pra colorir Nos acessórios Nos objetos de decoração Porque todo mundo Tem na cabeça isso Ah não Se eu quiser mudar É muito mais fácil Mudar uma alufada Mudar um vaso Mudar uma flor Então eu acho que Não tem certo e errado Quando a gente fala de flor E tem assim De feeling Sabe Eu acho que A gente tem um novo Integrante Um novo showdown No final da live A gente vai Quando a gente estiver Terminando A gente vai mostrar E que foi uma surpresa Pra gente Foi Na verdade Foi uma surpresa Assim Super surpresa Porque quando a gente Escolheu as flores Eu pensei assim Ah mas a gente vai colocar Aonde exatamente E eu estava pensando Que era um arranjo Assim né Assim Mas não é um arranjo assim É um arranjo Assim É um arranjo assim E a gente A gente ficou assim Todo mundo na internet Pirou Tem vídeo no youtube Orquídea gigante Não sei o que E a galera apaixonada Assim Tipo Meu Deus Você é o que sonho E realmente é um sonho Então assim Eu acho que até Esse momento De você dar o clique Pra comprar Comprar a flor Comprar Comprar a flor Como a cebolinha Comprar a flor E a flor chegar na sua casa É porque flor é natureza Então assim Aquela flor Que foi usada Pra fazer a foto No e-commerce Da Juliana Flores Ela era daquela forma Você não tem como Repetir Igualzinha a flor A flor tem o pintadinho dela Tem a tonalidade dela Então Essa mini variação Que pode existir Que vocês deixam Lá Na descrição Que pode ocorrer variação Só de chegar É uma surpresa É diferente Mesmo você mesmo Comprando pra você mesmo Comprando É É É É muito engraçado Porque eu esqueci Eu tinha separado Várias fotos Só que Pra mostrar Só que o que acontece É Você só que pode Mostrar as fotos Ah é verdade E não eu Você tem a opção De mostrar as fotos E aí eu tinha feito Assim Um leque de fotos Uma seleção De seleção nossa Pra mostrar aqui Pra vocês Mas Lá no Instagram A gente sempre Tá postando Os arranjos Então A gente tem Um centro de mesa Que agora Tá com essa orquídea Que nasceu A terceira É Aste E a gente Sempre varia E a gente Fica muito feliz Que a gente inspirou Já várias pessoas Vários seguidores nossos Que acompanham Inclusive Compraram essa bolacha De madeira E aí fazem a composição Com um arranjo E com dois Itens Uma vela Ou uma porcelana Alguma outra coisa E a gente fica super feliz Que as pessoas fazem isso Inspiradas na gente Ó Vou tentar mostrar aqui A orquídea Deixa eu ver se dá pra focar Eu não sei se dá pra você ver Não Eu tô vendo daqui É Ela não foca tão bem Mas eu vou mostrar ao vivo Mas assim A gente ama assim Tipo Eu acho que colore muito E aqui também É uma outra dica Tem um arranjo ali Do lado da mesinha Que é você escolher Às vezes Locais Da sua casa Pronto pra receber Aquele arranjo Então aqui em casa A gente já tem Alguns locais Que é Centro de mesa Sempre tem flor Na mesinha Do lado do sofá A gente sempre tem Do lado do abajur Um arranjo de flor E perto dos foto-retratos A gente sempre tem Uma flor Então assim É legal você saber Também posicionar E escolher o cantinho Da sua casa Que você vai Colocar flor E que você vai Enfeitar Porque fica mais fácil Também De você só ir trocando Exatamente Legal E o que eu acho legal Também nisso tudo De decoração Flor É que vai formando Com a sua cara Então por exemplo Eu lá em casa A gente também No começo eu achava Que não ia querer flor E aí de repente Eu comecei a gostar E aí não precisa Que eu imaginava As flores Tipo da casa da minha mãe Só que da casa da minha mãe Combinava com ela Com o estilo de vida dela E tudo mais E aí de repente Na minha casa Combina com a gente Então a gente vai Comprando flores Que a gente combina Com a gente Com a nossa casa E aí é muito gostoso isso A gente vai montando Os nossos cantinhos E aí vai ficando Com a nossa cara Aquilo que a gente gosta Então as pessoas Quando elas vão em casa Por exemplo Elas olham E pode ter flor E aí assim Nossa é a sua cara Combina com vocês Então eu acho isso Muito legal Isso de não ter regra Assim que cada um Vai fazer aquilo que gosta Do jeito que gosta Vai ornar ali Nas coisas Ô Jéssica Você com esse cabelo rosa Qual as flores que você tem em casa Porque eu tô curioso Pra ver sua casa agora Gente Olha Eu preciso inclusive Fazer Que o meu marido Na hora que você falou Que pegou a porta Fez o rack É assim Então tudo lá em casa É ele que faz As prateleiras É ele que faz O rack foi ele que fez Outro móvel Lá foi ele que fez também E aí a gente vai Decorando Ó O que tem na casa Hoje Margaritinha Margaridinha Que fala Que tá muito bonito A branca Tipo essa A branca Só que é um só dela Ela é plantada Ah eu sei Que vem com a ceixa A gente me mandou Deve fazer Uma semana E pouco Quase duas semanas Tá lá ainda Tá lindo Gente Trevo de quatro flores Eu amei Foi a Juliana Flores Também que me mandou E eu fiz Trevo de quatro flores A gente não tem Ai não Agora Agora A Juliana Flores Vai ter o problema Porque foi um dos meus preferidos Ele fica lindo E eu tenho uma Estante Que ela é tipo Pêndula É presa assim Tipo se fosse de rede E aí ela Vai nas patilhas E aí eu coloco ele lá em cima E ele vai descendo O Trevo? Aham Eu amei o Deus Você tem foto No seu Instagram disso? Não Ele é o que? O Trevo é plantado Ele é tipo Tanto que eu achei Super difícil de cuidar Pra ser bem sincera Assim Que tinha dia Que eu achava Que ele tava Ficando mais sequinho Assim Aí eu colocava ele pro sol E colocava um pouco de água Aí ele ia voltando Mas gente É muito bonito Gente Tá lindo Meu Deus do céu Você precisa mostrar isso Você tem que tirar uma foto Isso é uma coisa Que a gente também não falou Que na Juliana Flores Também tem Além das orquídeas Outras Plantas Plantadas Eu recebi De aniversário Exatamente Girassol Margaridas Eu recebi De uma seguidora Olha que fofa Ela comprou no site Da Juliana Flores E mandou pra mim As margaridinhas E também durou muito tempo Porque o diferencial Das flores plantadas Elas acabam durando mais Mas se você cuidar Elas duram mais ainda Isso aqui é na sua casa? É na minha casa Você fez essa parede também? Aham Meu marido Né gente? Faz tudo Girassol Parede geométrica Olha que legal A gente já teve esse arranjo É muito lindo É lindo Eu amo Olha que bonito O Instagram da Jé É Jé Azevedo Jé Azevedo E esse girassol É muito legal Porque a gente tinha Numa das vezes Que a gente pediu ele A gente tinha acabado De voltar da Europa E a gente estava Na história de Van Gogh Muito forte E um dos quadros dele É esse girassol Meio morrendo E aí quando o girassol Começou a morrer Porque o girassol Tem uma hora que morre A gente ficou olhando E a gente falou Gente, não vamos jogar fora Que está o quadro Em Van Gogh Deixa aqui Alguém ali em cima Na live falou Que desidratar Ou secar o girassol Deve ficar muito bonito Está aí já a dica A gente tem o girassol Da Juliana Flores também Você tem esse girassol Do Juliana Flores Aquele que é eterno Tipo da Bela e a Fera Que eu Com a cúpula Você tem que pegar ali Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Ah, eu sei que vai ter que pegar Deixa eu pegar Vamos sair aqui Vamos pegar para mostrar Esse problema de altura Quem acha de abacaxi Para colocar em vasos? Ai, se tiver Eu também quero O Andréa Ó, esse daqui Já tem mais de um ano Sim E ele fica assim intacto Ele é natural Ó, tem a plaquinha Da Juliana Flores Aí a dica é De vez em tempos Assim, tipo Uma vez por mês Você abre Limpa a cúpula Entendeu? E passa um paninho Assim Mas ele é lindo Assim E aí vai chegar uma hora Que ele vai cair tudo E vai morrer Mas ele dura Acho que dois anos Confirma aí para a galera Tem de rosa também, né? Olha que lindo Isso é muito lindo Porque tem muita menina Que ama a história da Disney Que tem a flor, né? Da Bela e a Fera E aí eu já vi casos Assim com a flor E aí a gente é mais Do girassol Mas eu acho bonito a flor Ah, eu acho lindo Não, é linda a rosa também Mas eu também prefiro girassol Tá muito bonito É muito alegre, né? É Quer mostrar a orquídea? Deixa eu mostrar aqui A nossa orquídea Para você ver Quero ver, gente Deixa eu virar a câmera aqui Meu pai Deixa eu ficar do lado Para você ver Enorme Olha isso A Fran Com a orquídea Olha aí Olha o tamanho Não, e ela veio Ela veio nessa cestaria bonita A única coisa que não veio Foi esse abacaxi Que a gente aplicou aqui Mas essa cesta vem E ela tem Quantas asas? Cinco hastes Cinco hastes Gente, linda demais Olha aqui que lindo Não, o tamanho da flor Também é muito gigante Se você ver É quase o tamanho Da minha mão Da palma da mão A flor Né? Dessa orquídea É muito grande É muito linda Ah, aproveita E bota Como que a gente arruma Ah O que a gente tirou Aqui nessa mesinha Que ali É o lugar Que a gente sempre tem Um arranjo Então assim Tipo Aqui a gente tem Agora tá com uma orquídea Mas também poderia ser Também poderia ser o Jaume Sim Deixa eu abaixar aqui Olha que bonito que fica E aí aqui ó Nessa parte aqui do Dos porta-retratos A gente sempre coloca também uma Que é essa daqui Então assim São coisas fixas Que a gente já tem Então isso facilita Na hora de você decorar Entendeu? É, o Jaume também tem O lugar dele É aqui O Jaume é aqui Na cozinha Ele recepciona a cozinha Aqui Então assim Tipo Tipo Tudo fica Coordenando E aí quando você olha Num todo Tudo faz sentido Assim Sabe? Então assim Tudo faz sentido Obviamente Dentro da nossa Ideia de decoração Porque a gente não é nada minimalista Não é nada de pouca coisa A gente gosta Dessa casa preenchida mesmo Então assim Isso é gosto Tem gente que vai amar Tem gente que vai falar Ah não É muito cheio E não é meu estilo Mas assim Isso que é legal Você tem que escolher O seu estilo E a Juliana Flor está lá Pra você te ajudar nisso Entendeu? Tem tudo, né? Não, gente Muito legal Tá muito lindo Ai, que sério Amei Esse canjinho Não, esse vaso aqui É a sua cara também É Amei, gente Esse vaso poderia ter Essa flor Pode botar capim dos pampas É Pode botar milhões de outras coisas, né? Então assim Ele é bem legal Eu poderia ficar aqui sozinho Ele no meio Sendo o destaque da mesa Eu vou colocar aqui Porque eu acho que a gente Falaram pra gente Que era 20 minutos Mas a gente nunca Conseguiu fazer uma live De 20 minutos Gente, mas é isso aí Isso é bom Estamos aqui a 50 minutos Não vamos acabar nunca Vocês estão gostando? Cadê os corações dessa live? A galera está gostando? Pois é, gente Cadê os corações Estou aqui de vocês Olha lá Vocês gostaram da casa? Acharam muito exagerado? Vocês gostam? Conta aí Quero ver os comentários Eu amei muito Eu amei muito Coração Que bom Coração Muito gostoso Bater esse papo Falar de casa De decoração De afeto Porque eu acho Que você que está Recém-casada Deve saber disso É muito gostoso Quando você abre A porta de casa E você fala Ai, estou em casa Aí você acorda Vai para a cozinha Aí você passa pela sala E fala Ai, que bonito Que ficou essa parede da sala Ai, que bonito Que está esse cantinho E a casa Vai sendo dividida Em cenas Então assim Quando a gente acorda E a gente vai passando A gente vai vendo As cenas da casa E eu acho Que isso faz tão sentido Faz tão bem A gente que viajava muito Agora não está viajando Por causa da pandemia Mas era muito bom Quando a gente chegava em casa E falava Ai, que é em casa É gostoso E eu acho que cuidar da casa É cuidar da gente Eu acho que a casa Reflete muito isso Parece clichê Ai, cuidar da casa É cuidar da gente Mas assim Se você experimentar isso Na sua vida Você vai ver que Muda totalmente o astral E com flor Fica muito mais fácil A galera está louca Para conhecer nosso quarto Mas nosso quarto Ainda não está pronto Calma Gente, pelo amor de Deus Mas depois Até eu, gente Quero conhecer tudo Eu amei muito Sério, a casa de vocês É linda demais E essas flores Dessas plantas Eu vi que tem ali também Tipo um painelzinho Atrás do sofá Com as plantas Lindo Sim Pendente ali Muito lindo Sério E é legal misturar Misturar verde A gente mistura muito Sabe? O verde mesmo De plantas Verdes com flores Eu acho que Essa mistura É muito legal E tem muita opção Então assim Aproveita Quem estiver aqui Na live Entra no site Da Juliana Flores Coloca lá O seu CEP Porque aí você vai ver Quais as flores Quais arranjos Quais kits Conseguem entregar Na sua casa E aí você vai descobrir O mundo E aí você pode aproveitar Para se dar um presente Para dar um presente Para alguém Ou para seu pai Uma coisa Dia dos pais Está chegando Dia dos pais Está chegando Ou alguém está de aniversário Esse cupom Dá para a pessoa Programar Usar o cupom E programar Para a entrega Para o dia dos pais Então a gente Aproveita Live Capitão 30 reais Inclusive com Um especial Tem uma tag Super pai Gente Adorei essa Está o máximo Linda Tem lá O nosso site Então é isso aí Vamos lá Aproveitem Um desconto 30 reais Gente Então Não tem desculpa 30 reais Vamos aproveitar Para todo mundo Para o pai Para você mesmo É muito especial Todo mundo ama Receber flores A hora que a gente Chega Já Quando a gente Fala Juliana Flores Já é outra coisa É Muito legal As pessoas estão amando Essa rosa gigante Aí atrás É aquela rosa De EVA É Isso É uma rosa Que eles fizeram gigante De EVA E ela é permanente Eles tem vários Desse tipo De planta Que não morre Tinha uns ursinhos Também Que eu acho que tem Também De Tem uns ursinhos Tudo bem Com o fim A gente tem várias opções Tem coisa para todos os gostos Então é bem Bem legal Então aproveita O desconto O cupom exclusivo Da Live Live Capitão 30 reais De desconto E é isso Eu amo muito Conversar com vocês Conhecer vocês Também Foi bem especial Espero que todo mundo Tenha gostado também Sim E é isso Amei De verdade Amamos Que legal Muito legal Vou fusticar lá No seu Instagram Isso É azevedo Para ver se você vai postar Foto desse trevo aí Postar mais foto da casa Quero mais foto Vai que todo mundo Vai tomar lá Querendo Vou mandar para vocês A minha prateleira Com as plantas lindas Eu acho que eu sei Aquela prateleira Que a gente viu Em João Pessoa É uma que é de trançado Tipo fibra de coco Não sei Manda a foto Que a gente vai saber É essa mesmo Branca Ela tem umas prateleiras E ela fecha assim Então é isso A gente viu A gente quase comprou Ele é linda Só que a gente não comprou Porque a gente está naquela fase Que tipo Não tem mais parentes Não tem mais lugar Não tem mais parentes De todos os lugares Já tem né Coisa É Ah mas muito obrigado A gente amou Obrigada Eu acho que todo mundo Que acompanhou Vocês vão deixar salvo A live? Sim Vai ficar salvo Legal Então é bom Porque a galera Que não conseguiu assistir Pode assistir mesmo Qual o Instagram mesmo? O Instagram da Jéssica É G-Azevedo J-E-E-Azevedo O Instagram Que você está assistindo Aqui a live É o Juliana Flores Oficial E o nosso É Capitão Zeferino Com Z de zebra Capitão Zeferino Tá bom? Mas ó Quero todo mundo lá Vendo o Instagram Também da Jéssica Para ver as fotos Dela de casa Eu quero ver mais coisas Adorei a ideia Que seu marido Está fazendo tudo Quero acompanhar isso Posta nos stories Tá bom Tá bom Obrigada Um beijo Um beijo Até a próxima Até a próxima Vamos fazer mais Eu adorei Vamos Beijo Beijo, gente Tchau, tchau Que massa Beijo Gente, muito obrigada Para todo mundo que participou Espero que vocês tenham gostado Então vão lá no nosso site Aproveitem esse cupom Desconto Live Capitão É o cupom Exclusivo aqui dessa live Vai durar hoje Aproveitem para fazer o agendamento Para o seu pai No domingo Quem vai poder ver o pai Pode chegar uma flor lá para ele E também não só para os pais Mas para todo mundo que vocês quiserem Presentear E para vocês também Então é isso Muito obrigada Foi bem legal Um beijo Um beijo E aí Um beijo Também E aí Obrigado.